Na Ilha do Retiro, os jogadores do esporte se preparam para enfrentar a Chapecoense. É o terceiro jogo seguido dos rubro-negros contra equipes de Santa Catarina. Tá parecendo o campeonato catarinense, né não, Elber? Muitos jogos com a equipe do Sul, é até bom para aprender um pouquinho. Já sabemos um pouquinho do jogo da Chapecoense, agora jogamos contra o Figueirense, né? Então, tirar os pontos positivos do jogo de lá e os pontos positivos também no jogo contra o Figueirense. Ah, e tem uma curiosidade, você sabia que o campeonato catarinense este ano terminou sem campeão? É, o Joinville até levantou a taça, mas o título vai ser definido nos tribunais. Uma confusão danada. Mas peraí, o esporte já goleou o Figueirense domingo na estreia do Brasileirão? Se eliminar a Chapecoense da Copa do Brasil, bem que podia levar de quebra o título do estadual de lá, né? Não, campeão catarinense não é e nem vai ser nunca porque nós não disputamos o campeonato catarinense. Pô, Páscoa, é só brincadeira mesmo. A gente sabe que o que o esporte quer é conquistar a torcida daqui. Os torcedores estão magoados, eles estão tristes, né? Porque esperavam mais do esporte, pelo menos nesses dois campeonatos que a gente perdeu. Mas a nossa equipe é outra equipe. Passamos aí um momento de turbulência, mas agora começa o novo campeonato. Páscoa, que acabou de falar, deve ser a única novidade no time rubro-negro. Ele entra no lugar de Matheus Ferraz, que não pode atuar pela Copa do Brasil. O esporte precisa vencer por três gols de vantagem. E não seria nada mal repetir o placar da vitória sobre o Figueirense, 4x1. Tomara que as oportunidades possam aparecer. Um 2x0 com a vitória nos pênaltis também serve para sustentar a piada de campeão catarinense e o sonho do bi na Copa do Brasil.